Quem sabe você veio aqui nesta noite e teu filho já anda no meio dos drogados e dorme fora de casa e você pensa, já morreu, eu quero lhe garantir nesta noite, o profeta da Galileia, não apaga o pavio que fomega, levante a mão e glorifique o nome de Jesus, Jário, não molesta o mestre, que a menina já está morta, Jesus chegou para Jário e disse, Jário, não temas, crê somente, levante a sua mão para o céu, diga eu creio, eu creio, diga eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, parece que eu estou vendo, olha aqui para mim, Jesus e Jário de lado, Jário você crê? Eu creio, bom mestre, crê Jário, eu creio, quando chega na casa de Jário, Jesus diz, a menina não está morta, ela está dormindo, aí diz o texto sagrado, que a multidão que ouviu isso de Jesus, começaram a ridicularizar, começaram a rir, sim ou não? Só faltava essa, a menina gélida, morta clinicamente, toda gelada e ele dizendo que a menina dorme, irmãos, com Jesus não tem diferença, vida ou dormir, morrer ou ressuscitar, para gelar, é a mesma coisa, levante a mão e glorifique ao Senhor. Jesus entra na casa e diz, talita com mim, levanta, a menina levantou, Pedro, Tiago e João de lado, aí Jesus diz, Pedro, Tiago e João, chama o pai e a mãe da menina, quando o pai e a mãe entraram no quarto, sabe o que Jesus disse? Não sou eu que estou falando querido, não estou forçando a interpretação bíblica, para você comungar com o meu raciocínio, é a sua bíblia, quando eles entraram no quarto, Jesus disse, vai lá na cozinha e dá comida para a menina, ela está com fome, sabe o que Jesus queria dizer? comigo, irmãos, o problema aqui não era a morte, a menina estava, era cheia de fome, e eu vim aqui para dar comida e dar vida também, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor, Deus está soprando esperança em muitas vidas aqui neste lugar, Ele está soprando, Ele está trazendo alegria e esperança para a tua alma, Ele está trazendo felicidade para o teu coração, quantos creem no poder desta palavra? Eu estive pregando numa rádio, e eu vou terminar agora, esta rádio alcança algumas cidades do interior de São Paulo, eu terminei de pregar e o pastor Braga, que era o dirigente do programa de rádio, ele disse, pastor Severino, amanhã nós vamos fazer um trabalho lá no presídio aqui da cidade, nós vamos levar uma palavra de consolo para os presidiários, nós vamos evangelizar alguns detentos daquele lugar, e sabe irmãos, o que é que Jesus não faz para soprar em um pavio que apenas está fumegando? Quando chegamos naquele presídio, eu encontrei uma sala quase inteira, de presidiários, crentes e salvos, na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos, eu nunca esqueço isso, nós fizemos o culto no pátio do presídio, e quando eu me preparei para pregar, que abria a Bíblia, um detente se levantou e disse, pastor, antes do pastor pregar, deixa eu cantar um hino de louvor ao meu Deus? Eu fechava a Bíblia e recuava, e ele cantava. Quando ele terminou que eu abria a Bíblia e que ia pregar, um outro se levantou e disse, pastor, deixa eu declamar uma poesia? Irmão, todo mundo na igreja sabe que geralmente quem declama poesia é a ala feminina, sim ou não? Sim ou não? Eu vi, foi um homem cabra macho declamando poesia no pátio do presídio e se desmanchando em língua estranha e chorando na presença de Deus. Eu abri a Bíblia e fui pregar, um outro se levantou e disse, pastor, deixa eu contar um testemunhozinho, eu prometo, não demora não, do que Jesus fez no meu coração. Aí eu disse, pastor Braga, outro dia eu volto aqui, não dá para pregar, todo mundo quer cantar, quer declamar, quer falar, e Jesus disse que a boca fala do que o coração está? Pastor Braga, eles estão cheios de Jesus, deixa eles cantar, declamar, outro dia eu volto aqui. E enquanto se processava o culto, um jovenzinho bem simpático se acercou de mim e disse, pastor Severino, eu estou tão feliz por lhe conhecer pessoalmente, eu já lhe ouvi pregando algumas vezes na rádio, nós temos um radinho de pilha, sempre dentro da nossa cela e nunca perdemos programas evangélicos. Eu estou feliz por lhe conhecer pessoalmente, nos visitando aqui no culto do presídio. E ele disse, pastor, eu era um jovem homicida, eu era traficante de drogas, eu era um homem violento, mas Jesus me transformou, ele me libertou e hoje ele mora dentro da minha alma, dentro do meu coração. E ele disse, pastor, existe coisas que eu não entendo, às vezes eu dobro o meu joelho na cabeceira da minha cama, na minha cela aqui no presídio, e quando eu fecho os olhos para orar, eu vejo como que é um cajado, um bordão banhado a ouro, e ele fica passando diante dos meus olhos para lá e para cá. Eu não sei o que quer dizer isso, pastor, disse Paulinho, Jesus tem uma chamada ministerial para você, Jesus vai te fazer um pregador do evangelho nesta última hora. E ele disse, pastor, o maior desejo da minha vida era sair dessas quatro paredes e ser como o Senhor, ter liberdade para falar de Jesus para as multidões. Eu disse, Paulo, não se preocupe, Jesus vai te fazer um instrumento no evangelho nesta última hora. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. E eu me ausentei dele, pensando que ele estava consolado. O Espírito Santo me barrou e disse, meu servo, não sai agora não, porque o meu filho precisa relatar coisas que você não conhece ainda. Ele enxugou as lágrimas e olhou nos meus olhos e disse, pastor Severino, eu creio que Jesus pode me fazer um pregador do evangelho. Eu creio que Jesus pode fazer coisas grandes na minha vida, mas eu estou perdendo todo o meu couro cabeludo. Eu já perdi metade do meu peso normal, da minha gordura. Eu estou perdendo esta visão direita totalmente e a esquerda também já está sendo afetada. Pastor Severino Gonçalves, eu sou um moço confinado pelo vírus da AIDS. A AIDS está me matando. A AIDS está me consumindo todo dia e o ambulatório médico no presídio já me colocou em um local totalmente distanciado dos outros presos por causa da contaminação e eles me deram poucos meses de vida. Mas pastor, eu creio que se meus irmãos orarem por onde o senhor passar nas igrejas. Jesus pode me curar da AIDS e me fazer um pregador do evangelho. E ele disse, eu quero que o senhor me dê seu endereço, porque eu vou pedir mais um caso, mais um exame para o caso da minha AIDS no ambulatório médico. Ele disse, eu creio em milagres. Eu preguei naquela tarde e quando fomos terminar aquele culto que nós demos nossas mãos. Paulinho apertou a minha mão e ele apertava. E quando eu pensei em orar, o jovem da AIDS gritou e disse, pastor, antes de orar, deixa eu cantar um hino de louvor ao meu Deus. E a gente, de mãos dadas, começamos a cantar a letra de um hino que ele conhecia e nós acompanhamos, que dizia assim, muitos não entendem. Quando são provados, ficam angustiados sem ter o que fazer. Mas não se preocupe, há poder no sangue de Jesus Cristo, a poder. Muitos não me entendem quando são provados. Ficam angustiados sem saber o que fazer. Mas não se preocupe no sangue de Jesus Cristo a poder. O fogo de céu caiu no pátio daquele presídio. Nós outros saltávamos e falávamos em línguas espirituais. Não deu três meses. O carteiro bateu na porta da minha casa e trouxe um envelope. E dentro deste envelope três cartas. A primeira carta era do Jorginho, o líder do culto no presídio. A segunda carta era do irmão do Jorginho, que era presidiário também e auxiliava no culto. Mas esta terceira carta, ela está viva, ardendo dentro da minha alma. E esta carta dizia o saúdo do pastor Severino Gonçalves e toda a sua família com a preciosa paz de Jesus Cristo. Foi maravilhoso sua visita aqui naquele culto no nosso presídio. E Deus confirmou aquela palavra no livro de São João, capítulo 11 e versículo 25, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas hoje Cristo vive em nós. Ele é a nossa vida. Pastor Severino Gonçalves, eu estou lhe escrevendo para que o irmão possa saber a respeito da graça divina que o rei Jeová me concedeu. E ainda que eu alcançasse todos os tesouros desta terra, jamais eu alcançaria esta graça divina. Pastor Severino, estou lhe escrevendo a respeito do milagre que Jesus realizou. Jesus me curou da águia. Me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Todos os domingos, o juiz do presídio me libera na viatura da polícia militar e me coloca no púlpito da Igreja Assembleia de Deus. Hoje eu sou pregador do Evangelho. Hoje eu sou instrumento de Jeová para anunciar a sua graça bendita. Levante a mão e adore. Levante a mão e glorifique a Deus. Ele não quebrará a cana trilhada. Não apagará o pavio que fumega. Vamos ficar em pé nesta noite. E adoraram o nome de Jesus de Nazaré. E adoraram o nome de Jesus de Nazaré. Descemos agora. Olha só quando ele para. Continuem glorificando. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz recuou. Glória a Deus. 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 Eu pude estar lá, mas Ele está aqui. A sua unção já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagre Deus. O homem dos milagres está neste lugar. Toda a infelidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão, cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal em mim. Já posso ver o mal em mim. Já posso ver a tua vitória. A glória de Deus é grande neste lugar. Comece a louvar. Comece a louvar. Comece a louvar. Comece a louvar.